Olá pessoal, eu trabalho na proteção do PGR, na PGR, e ainda faço parte também da GEMP, sou diretor administrativo e estou aqui para poder ver aí como é que está a situação do CES. Bacana, Valtamiro. Valtamiro. Vamos pular aqui então, Alex Gonçalves. Bom dia a todos. Eu soubece aqui no Estado do Espírito Santo, na PRS, estou no MPF desde 2005 e parabenizar pela iniciativa. Bacana, bacana. Douglas Galeno. Abrindo aqui o microfone, abrindo a câmera, estou dando uma caminhada aqui com a cachorrada. Agente de segurança da Procuradoria Regional, quinta região em Recife. Então, sou das antigas, sou dinossauro, sou desde 94. Eu acho excelente essa iniciativa, afinal de contas, hoje estamos todos conectados, participando de uma série de atividades através dos aplicativos. e é importante que essa seja a primeira de outras oportunidades que a gente tenha para conversar, inclusive trazendo colegas que, por estarem tão distantes, não são ouvidos. E agora, graças a essas tecnologias, é possível que a gente possa se conhecer, conversar, trocar experiências, trocar ideias e termos respostas para alguns anseios. Eu acho importante, eu acho louvava a iniciativa. Parabéns e que possamos ter uma boa reunião. Bacana, bacana. José Batista, e o Laércio estava aí, né, em Recife, essa semana. É, mas bacana. Depois a gente conversa sobre isso. José Batista. Bom dia, pessoal. É uma satisfação em louvar aí a iniciativa da GIMPO, né, porque é muito bacana isso, ao invés de a gente ficar ouvindo boatos, coisas, e nada melhor do que uma instituição credenciada para isso. É aproveitar e fazer uma correçãozinha aí, Douglas. Quinta região não, cara, você. Quinta região aqui sou eu, é Salvador, Bahia, estou lotado aqui. Acho que Recife, acho que é sexta, se não me engano. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, talvez seja interessante, assim que eu participar ou alguém participar, sair um pouco, eu acho que a câmera e o áudio sobrecarregam um pouco, eu não sei. Pronto, e aí vamos ver aí. Espero ter uma expectativa aí, que seja um bom papo aí. Para o amigo, quinta região MPF aqui em Recife, meu amigo. Aqui da PRT é a sexta. O pessoal do trabalho é a sexta. Valeu. Obrigado aí. É prazer, a gente está sempre focado no ramo da gente. É isso mesmo. É a quinta região. Do MPT é Bahia, mas do MPF é Recife. Valeu, brigadão aí. Olha, aproveitando, amigo, aproveitando, amigo, pra dizer que coisa boa, né? Porque agora estamos, todos os jamos aqui, a gente sabe que o militar é muito pequeno, mas olha, a oportunidade do MPT, MPF, está junto aqui, conversando, então é muito bom isso. Bacana, bacana. MPDFT, aí vai. Marcelo Grober. Pode falar, Marcelo. Vamos pular o Marcelo aqui, vamos para o Marcos Fabiano. Marcos Fabiano. Bom dia, senhores. Queria agradecer mais uma iniciativa da GEMPO. Isso aí para dar resposta. O que a gente precisa de união da categoria. Vamos acabar com os boatos, acabar com todo tipo de briga, mal entendido. E vamos nos unir como categoria. Obrigado aí e valeu. Beleza. Zé Valdir, pode mandar aí, Zé. Zé Valdir? Tiago Simões. Depois a gente volta em ti, Zé Valdir. Tiago Simões. Está me ouvindo? Ouço, ouço. Pode falar. Meu nome é Tiago Simões, eu entrei em 2005. Desde 2010, estou na Estéia, trabalhando com sigilo de telefone. No momento, estou no núcleo de dados de telefone. Parabéns, está aqui. Eu vou acompanhar o áudio que estou participando de uma outra GEMPO. Muito obrigado. Obrigado. Bacana, bacana, bacana. O Wilson Desmortes, morre. Opa, pessoal, tudo bem? Eu estou com problema no áudio. Eu não vi qualquer pergunta até agora. Está ruim. Vocês estão se apresentando, é isso? Não, 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 não. Isso, colega. Sua apresentação. Beleza. Então, eu trabalho aqui no Ministério Federal em Maringá, Paraná. Entrei em 96. E estamos aqui, trabalhando na área de segurança. E tentando colocar avante esse plano de segurança institucional. Como vocês, né? Tchau. Obrigado. 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 Se todos estiverem de acordo, claro. Obrigado. 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 Bom dia. Grande Zavaldir. Que bom que você está nos ouvindo aí. Quando puder dar um alô, já manda para a gente aí, Zavaldir. Bom, pessoal, vamos lá. Eu não sei se todos conhecem, porque eu acho que o foco hoje é a questão dos 13 e o Jackson também me mandou aquela portaria que está regulando o teletrabalho que ele me mandou ontem, que pode ter algumas alterações inclusive com relação a gás e outros recebimentos que eles estão aí há muito tempo tentando realmente perseguir, na minha opinião, a gás de todos os agentes. Mas, iniciando pela principal da reunião, que é os 13,23%, eu não sei se alguns sabem um pouquinho do histórico deles e é assim que eu gostaria de começar. Lá em 2014, 2015, iniciou-se um trabalho de uma tese que referia-se ao pagamento da VPNI, que é uma lei de 2003 ou 2002, se não me engano, que foi até o Lula que editou na época, que realmente traria um aumento de número retiríneo de 59,45 para todos os servidores públicos, o que trazia para cada um uma transposição diferente, né? Porque cada um tinha um salário base e essa diferença pelo cálculo, ela daria para todos os servidores do Ministério Público 13,23%. Na época já tinham sido ajuizadas algumas ações em 2014, né? Em 2010, 2009 ali, e era uma tese até, porém, muito desacreditada, que o pessoal trazia até o escritório anterior ao sindicato, ele não acreditava na tese, para vocês terem uma noção, e realmente a tese ficou quase se negar em entrar com o pedido do CNMP. Foi assim até na época que o escritório entrou, o Estilac Rocha. Quando a gente entrou, eu lembro que foi feito um trabalho muito grande, muito de negociação no ouvido de cada um dos conselheiros, de trazer na tese, que na minha opinião é uma tese tão simples que ela já traz o direito. E naquela época, até o, acredito que era o conselheiro, ele gostou muito da tese, ele falou assim, olha, eu sou relator, mas tem uma coisa que eu preciso de vocês, eu quero que vocês convençam os meus outros conselheiros dessa mesma tese, porque assim a gente pode construir realmente um êxito para toda a categoria. E assim foi feito, depois de um trabalho muito grande, a gente falando com cada um, levando o memorial, era uma tese que já estava, inclusive, no TRF Primeira Região, uma tese que já vinha sendo tratada há algum tempo, ela foi direcionada diretamente no TRF, porque inicialmente foi perdida a tese, foi julgada em procedente, foi necessário entrar com uma ação recisória diretamente no TRF Primeira Região, para revisar realmente a situação de procedência. procedência. E por incrível que pareça, depois de todo esse trabalho, a gente conseguiu pautar no mesmo dia, no CNMP e no TRF Primeira Região, a atuação ou pagamento dos 13,23%. Do CNMP, a gente logrou êxito na época, com sustentação oral e tudo que realmente era necessário, e no TRF Primeira Região também, no mesmo dia, a gente conseguiu as duas teses com êxito. Qual que é a diferença entre uma tese na esfera jurídica, que a gente estava, judicial na realidade, jurídica não, judicial, e na esfera administrativa do CNMP? A do CNMP, após ser promulgada realmente a procedência do pedido, bem como o seu retroativo de 2010 para frente, ou seja, além do pagamento da incidência dos 13, realmente traz um retroativo desde 2010, ela trazia também que, após a gente ganhar, somente o Eitel, não sei se vocês lembram, o SG do CNMP, determinou o pagamento, Eitel não, foi outro, foi o Bleu, o Paulo, o Bleu, perdão, o Bleu. O Bleu determinou o pagamento do CNMP, no mês seguinte, a procedência do êxito. Ele fez a solicitação orçamentária para início de pagamento em janeiro de 2015 ou 2016, agora não sei de cabeça. Quando houve realmente esse início desse pagamento, não havia qualquer atuação jurídica da União contra essa decisão do CNMP, diferente da esfera judicial, que foi alvo de embargo de declaração, para realmente tentar reaver essa situação na esfera judicial do TRF Primeira Região. Do TRF Primeira Região, como o Gilmar Mendes, ele até fez uma proposta de fula vinculante, se eu não me engano, 37, para retirar realmente, ele fez uma fula direto contra os 13,23%, uma fula de autoria do próprio Gilmar Mendes, e com essa proposta de fula nos embargos de declaração, o TRF Primeira Região reviu seu entendimento inicial, entendeu que realmente não era devido, por esse entendimento do STF. Diferente foi no CNMP, que realmente não tinha sido feito qualquer alvo judicial, qualquer impedimento do seu pagamento, ele só foi alvo de mandado de segurança em março, perdão, aqui que o pessoal está me ligando, foi alvo de mandado de segurança em março do ano seguinte, a prolação da decisão administrativa, e com isso, o que ocorre? Foi dado a eliminar pela Carmi Lúcia, na época que era relatora do mandado de segurança da União, e ela realmente mandou suspender todo e qualquer pagamento dos 13,23% aos servidores do Ministério Público, e em especial, caçando, ou suspendendo, na realidade, não caçou, a decisão liminar do CNMP. O TRF Primeira Região, ele continuou o seu julgamento com esse entendimento, a gente recorreu, obviamente, para a esfera superior, porém, do CNMP tinha uma especificação muito clara, que a União entrou com mandado de segurança após os 120 dias corridos, porque o mandado de segurança é uma lei própria, então realmente ele não segue o CPC, que seriam dias úteis, ou qualquer outro formato de tese, e na época, eu lembro, inclusive, nas reuniões com o Bleu, que ele falou, olha, eu sei que a União tinha conhecimento antes, eu sei que a União tinha conhecimento até de mais de 120 dias, eu acredito, né, ele não chegou a falar isso, ou realmente expor isso, mas por ele ter feito a requisição de pagamento, e ter feito o pagamento por duas vezes, né, ele fez até uma rubrica especificamente, se o pessoal puder tirar o microfone aí, só para atrapalhar um pouquinho o raciocínio, até eu lembro que realmente no CNMP foram duas rubricas específicas, a do retroativo e a da implementação dos 13,23%, então eu acredito que o próprio Bleu forneceu essa documentação de conhecimento da União, porque como ele era o ordenador da despesa, ele poderia ser cobrado no seu CPF posteriormente, não sei se essa foi a ideia dele, eu sei que na época realmente ele era o SG do MPF, ele realmente ajudou a gente nessa situação. Passados aí mais de cinco anos, como a Carmen Lúcia, nesse período todo, ela se tornou presidente do STF, todos os seus processos de relatoria foram redistribuídos, foi para o Ricardo Lewandowski, e o Ricardo Lewandowski, em março desse ano, ele caçou a liminar e não foi desativado, mas voltando. O interessante disso é que quando ele não conheceu do mandato de segurança, quando você não conhece algo no mundo jurídico, é como se ele nunca tivesse ocorrido, porque quando você perde um prazo na esfera judicial, é praticamente como se não tivesse ocorrido aquela situação. E o mais interessante, tem uma soma na STJ que fala que quando tem uma liminar que é caçada, ela suspende o prazo da execução, somente da execução. Então, o que ocorre? Por que eu estou dando essa explicação? Porque como é uma decisão administrativa transitada em julgado, que é a decisão do CNMP, ela se tornou um título executivo extrajudicial, e ela teve a sua suspensão da sua execução por conta da liminar concedida, mas ela não teve a sua contagem de prazo prestacional sem cabimento de ação recisória ou qualquer outro remédio judicial por conta da liminar que foi concedida. Então, acabou que o mandato de segurança se tornou algo até positivo, apesar da demora da STF de julgar, porque é isso, é claro, demorar mais de cinco anos para caçar uma liminar que, em tese, teria seu caráter de urgência. Isso trouxe esse benefício, porque ele se tornou título executivo extrajudicial sem qualquer outro cabimento de remédio judicial. O pessoal sempre pergunta, mas, Fábio, então é certeza que a gente vai receber? Isso aí acabou? Eu falo que sim, juridicamente, não há outra tese para rever o pagamento dos 3,23 pelo CNMP. O único formato que a gente conhece bem, que é o formato Brasil, se chama política. Realmente, não houve ainda a determinação do pagamento, até a gente vem cobrando muito o Aras nesse sentido. A gente vem cobrando o Aras nesse sentido, realmente, para realizar o pagamento. Então, a gente realmente está trabalhando para que esse título executivo extrajudicial, que é a decisão do CNMP, que já foi, sim, transitado em julgado e já passado mais de cinco anos sem cabimento de ação recisória, sem cabimento de reclamação em qualquer órgão, ele seja executado. E esse foi um dos pedidos que foi feito em conjunto das entidades para que se inicie não só os cálculos, mas também a implementação do seu pagamento junto ao SG. E também, vocês devem ter conhecimento, que foi amplamente divulgado, a decisão do CNMP teve a distribuição da relatoria novamente, por conta do período, inicialmente, acho que era o Grava, que era o relator anterior, foi distribuído para a doutora Mariana. A doutora Mariana, inclusive, é uma que está com auxílio-saúde de você, dos servidores, da questão que teve auxílio-saúde para os procuradores, também está com ela, auxílio-saúde e a decisão dos 3,23%. E nessa decisão, que caiu na relatoria dela, porque como foi cassado a eliminar, vale a vigência da decisão. Então, ela pautou a decisão do CNMP, foi algo que, novamente, a gente teve que correr, falar com todos os conselheiros, apresentar memorial, conversar com cada um. E até conversei com ela antes e depois, porque ela me falou que ela simplesmente pautou para dar conhecimento ao CNMP. Então, na época, até no dia, a gente estava lá, como se presidente da categoria, e ela simplesmente falou assim, olha, eu só estou informando ao plenário e realizando o andamento, ou seja, a plenária toda ratificou a decisão do CNMP e já mandou isso para o Aras para cumprimento imediato. Até eu estava lá para fazer a sustentação oral, que não foi necessário, se ela tivesse me avisado, talvez a gente nem perderia esse tempo de estar lá e tudo mais, mas no nosso papel, a gente tem que estar sempre presente. Então, atualmente, a gente tem essas duas frentes. A gente tem uma decisão transitada de julgada do CNMP, que a gente já solicitou os cálculos para o RH e também a implementação, assim como a gente está fazendo a pressão junto ao CNMP para que realmente já determine, nem peça, determine ao Aras o seu cumprimento, que é um cumprimento de um pedido de providência que foi feito lá em 2015. E atualmente, realmente, ele está nessa situação de pedir o orçamento, porque como é uma verba pública, ele tem que pedir a questão orçamentária para a implementação na lei orçamentária anual já do próximo ano. Então, com relação aos 13, na esfera judicial, ainda encontra-se para o julgamento do STJ. Na esfera administrativa, eu, particularmente, não vejo outra situação a não ser o pagamento. É importante trazer isso, porque o Ministério Público vai ser a única categoria a receber os 13,23%, seja a sua implementação ou seja o seu retroativo. O judiciário não está conseguindo receber. O judiciário, que tinha uma decisão, ela foi alvo de ação recisória, que suspendeu todo e qualquer pagamento em favor do judiciário. Ainda estão tentando trabalhar no STF, alguma coisa, mas atualmente eu falo com toda a segurança que somente os servidores do Ministério Público detêm esse título executivo e extrajudicial transitado e julgado sem cabimento de outra ação recisória ou outra remédio judicial, que a gente chama para a revisão deste ato. Então, pessoal, só fazendo um resumo bem grosso, a decisão já está nas mãos do RH para cálculo dos servidores e também já está na mão do Aras para o andamento do cumprimento da decisão extrajudicial. Fazendo esse primeiro, digamos assim, esse primeiro floreamento de tudo, eu vou abrir aqui para dúvidas, que eu sei que tem várias dúvidas. Eu só vou fazer primeiro algumas ponderações que eu sei que são as dúvidas que mais nos procuram. A primeira é com relação ao retroativo, a decisão retroage até o ano de 2010. Se eu não me engano, foi pedido... Doutor, doutor Fábio... Opa, perdão, pode falar, Rodrigo. Doutor Fábio, vamos aproveitar a dinâmica. O senhor já fez aí uma exposição do resumo, do que aconteceu. Vamos deixar o pessoal participar no sentido de perguntas. Aí o senhor vai respondendo gradativamente na medida que vão pintar umas perguntas aqui. Pode ser? Pode ser, claro. Então, beleza. Tem alguém aí já inscrito? A inscrição vai ser feita via chat. Então, entrem no chat aí, coloquem nomes. Tem uma opção aí de levantar a mão também. Tem uma opção de levantar a mão. Quem quiser já fazer a primeira pergunta, levanta a mão. Tem uma opção aí, viu? No aplicativo. É só levantar a mão. Ou levante a mão na tela mesmo, assim que a gente vai... A gente vai dar oportunidade de perguntas. Pronto. Rodrigo Horta. Pode falar, Rodrigo Horta. Isso. A minha dúvida é justamente a que o doutor Fábio começou a responder sobre a questão do retroativo, porque nós já ouvimos em outros grupos de discussão que seria como a ação... Aí, se não me engano, foi de 2009 para 2010. Aí isso poderia retroagir até 2005. Seria isso mesmo, doutor Fábio? Pode responder, Rogério? Pode, pode, pode. Perguntou, responde. Tá. Vai ser pergunta e resposta. Não, então... Bom dia, Rodrigo. A situação... São duas situações diferentes. A ação judicial, a ação recisória, foi ajuizada em 2009. Só que no CNMP foi ajuizada em 2015, né? Foi feito o pedido, né? Porque é administrativo. Aqui nós temos êxito do CNMP. Então, retroagiria realmente a 2010. Eu acho que isso é um grande gancho para levar para a justiça após o pagamento de todos, porque realmente é algo que a gente está evitando levar para a justiça esse entendimento, porque eu acho que lá tem muita política. E aqui, como a gente já tem o êxito, já tem o trânsito, tem o julgado, é melhor realmente a gente brigar pelo seu pagamento, caso seja necessário a gente levar para a justiça. Mas após realmente o pagamento da decisão do CNMP, com toda certeza, Rodrigo, a gente vai brigar na justiça, porque não faz sentido meia vitória, digamos assim, apesar de ser uma vitória. Mas eu acredito que a gente tem que continuar brigando sim pelas situações, porque realmente, no meu entender, ela não acaba no CNMP. Ainda tem muita coisa, porque é incrível, né? Como o Ministério Público tem essa confusão de pagamento para servidor, né? Deixando bem claro, porque para membro é mais rápido, mais fácil. Mas para servidores fazem uma confusão. Eu lembro dos quintos, por exemplo, para quem mais antigo, eles pagaram parte, aí pagaram errado, aí teve os juros dos quintos, aí teve parte dos quintos, aí teve a implementação dos quintos, e foi decidido, sei lá, dois anos que realmente os quintos não deveriam ser sido pagos em nenhum momento, e vai ser só pago daqui para frente. Então, é sempre uma confusão bem grande. Isso se mostra, claro, de novo nos 13, que a gente ganhou no CNMP, então retroagem, respondendo a pergunta, retroagem até 2010, mas com esse pagamento, com dinheiro no bolso do servidor, realmente a gente vai levar para uma nova revisão do que seja feito lá na justiça para retroagir até 2005 no formato correto. Perfeito, doutor. Tem uma pergunta aqui no chat do Leandro Iglesias. A pergunta dele é a seguinte, o pessoal do último concurso que entrou em janeiro de 2016, terá direito? Então, eu acredito que não, do último concurso não, porque realmente na lei de vocês que concedeu o último reajuste ali, aquele reajuste escalonado ou parcelado, eles botaram um artigo lá que fala que absorveria os 13,23%. Então, se foi absorvido antes da nomeação ou antes da lei, realmente não teria o direito ao pagamento, até porque o retroativo seria de 2010, então realmente não entraria para os novos servidores, mas tem que ver realmente a data da promulgação da lei e a data da nomeação para falar direitinho se tem ou não. Perfeito. Algum colega, algum momento agora para perguntas? A gente recebe aí dezenas de perguntas e oportunidade, doutor Fábio aí, alguém quer fazer a pergunta? Pode levantar a mão e se inscrever no chat? Jackson, posso fazer a pergunta aí rapidamente? Jackson, pode mandar. Doutor Fábio, eu acho que um dos pontos mais questionados pelos colegas em relação ao fato de estar associado ao CIM de MPU ou a SMPF ou, se não me engano, foi o CIM de MPU que logrou o êxito, judicialmente falando. E essa aplicação, ela é geral, até que ponto se afeta ao fato de estar associado ou sindicalizado? Pode ficar bem claro isso aí. O que eu sempre falo para todos, eu acho que tem que estar afiliado a alguma entidade, a entidade de sua preferência, pode ser até mais de uma. O que realmente o sindicato, ele representa a categoria. A gente teve alguns entendimentos que, eu vou até dar o caso do FUNPRESP, não sei se vocês souberam, que a própria juíza pediu uma lista. Mas nesse pedido de providência não tem lista juntada, não tem nada de solicitando, realmente nome das pessoas. Então, o que eu falo é que esteja afiliada a alguma entidade, seja a GEMP, seja a ICMPF, seja a SIN de MPU, porque realmente é uma situação que pode vir a acontecer e os representantes de vocês são as entidades. As entidades têm trabalhado em conjunto para lograr êxito para todos os servidores, mas sem essa filiação, realmente, eles não conseguem. Mas falando friamente, assim, pelo pedido de providência do CNMP, o pedido foi do sindicato e da ASMIP, se não me engano, uma outra associação que tem lá. Oi? MPT. Acho que é, não é do MPT? Acho que não é do MPT, não é do CNMP, não? ASMIP. ASMIP é do MPDFT. MPDFT. Então, foram essas duas que estão no pedido, mas não estão vinculadas diretamente à sua filiação ou não. O que eu sei é que com o pedido de providências foi feita essa solicitação de cálculos, foi feita essa solicitação de andamento. Então, realmente estão sendo feitos os cálculos para todos, mas com toda certeza as entidades vão dar preferência aos seus filiados, o que é nada mais justo. Eu fiquei sabendo até de servidor que não quis filiar e fez seu pedido de cálculo diretamente. Eu acho que é mais fácil para a entidade fazer o cálculo de um pedido geral do que fazer um a um. Imagina, 16 mil pedidos junto ao RH, é melhor ele responder ao pedido das entidades que já foi feito. Então, eu acredito que com isso dá um andamento mais rápido à situação do pagamento. E eu falo para vocês que isso é realmente uma corrida, porque o servidor público em si já está no alvo de muita coisa. Tudo a culpa agora da economia, do mundo, da pandemia, do servidor público, que tem salário e, enfim, se realmente começam a divulgar um aumento, há um ganho de 3,23%, eu acho que a pressão pública pode vir para atrapalhar. Então, realmente, eu acho que o trabalho tem que ser feito pelas entidades de forma mais direta, de forma mais voluntária, mas com relação à filiação em si, atualmente, o entendimento é de representatividade geral, da categoria, não de seus filiados. Mas já vi casos, realmente, que ele pede a filiação ou pede a participação da entidade para poder ter o êxito no pedido, mas atualmente não precisaria, não. Perfeito. Obrigado. Na sequência, nós temos aí o Albert, o Márcio, o Rodrigo Horta, a Paulson e José Batista. Então, primeiro, o Albert Pedra. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Bom dia a todos. Eu não tive a oportunidade de me apresentar. Vou ser rápido para a gente não perder tempo. Bom dia a todos, a todos que participam, o doutor, o Rogério e os colegas. Eu estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A questão que eu venho trazer é o seguinte, a gente teve leis relativa ao nosso plano de carreira. Esses 1323 que vão retroagir lá atrás, quer dizer que vai incidir sobre aqueles valores da carreira, ou seja, nós vamos ter relativamente um aumento em relação ao que está no nosso plano de carreiras hoje, aqueles valores de vencimento e tal, e a retroação, o retroativo. ele hoje seria de 2010 em diante? É só para ficar claro isso? Acredito que a pergunta seria se vai realmente implementar os 13,23%, além dos aumentos, não é? Exatamente. Seria essa a pergunta. O que acontece? Como eu falei, tem aquele artigo, isso vai ser um pouco interpretativo. Eu vou falar o que eu acredito e o que eu acredito que eles vão fazer. São coisas diferentes, se eu acho que isso vai ser uma outra briga judicial, mas que nem eu falo, eu vou sempre esperar o pagamento para ter o ganho do servidor e depois realmente a discussão jurídica. No meu ver, se a lei retroagiu a 2010, a lei não, perdão, se o pedido de providência retroage a 2010, ele tinha que ser incorporado a partir de 2010 para frente. Então, esse deveria ser o pagamento. E a tese que eu vejo eles trabalharem muito, eu já vi falando sobre, é que realmente com a absorção em 2016, aquele direito já estaria absorvido. Então, ele já estaria entrando no aumento de vocês em 2016. É como se eles falassem, eu já estou pagando os 13 a partir de hoje. Então, ele não incidiria com um novo aumento. Não sei se deu para compreender. Não seria assim, eu vou dar um aumento em 2010, mas em 2016 eu vou dar mais esse aumento aqui do parcelamento de vocês. Não, eles estão falando aqui, eu já absorvi esse direito. Então, qual que seria realmente o ganho? Eu acho que não há discussão alguma. É esse período de 2010 a 2016 que não foi pago, porque se eu absorvi a partir de 2016, então, antes de 2016 eu não tenho esse que pago. Então, eu acredito que esses seis anos de retroativo não há discussão alguma. A discussão que eu quero trazer, e a gente já pediu isso, mas eu quero trazer futuramente também, depois que todos receberem, eu digo dinheiro no bolso mesmo, é isso, que realmente, se eu não posso absorver algo que eu não paguei. Então, o aumento que vocês receberam não foi nem aumento, foi realmente uma recomposição salarial anterior, vocês ficaram dez anos sem a questão inflacionária, aí eles resolveram parcelar ainda, o que realmente já traz uma redução salarial reflexa, porque se eu estou parcelando, eu não estou acompanhando a inflação, então ainda devo o retroativo ainda devo para frente, então a nossa discussão vai ser que além desse retroativo de seis anos, os 13,23%, deve incidir os 13,23% a partir de 2010 e em 2016 ter esse aumento também, então realmente isso é uma tese jurídica, que eu acredito que eles vão fazer desse formato o pagamento, olha, implementa-se de 2010 a 16 o retroativo, e em 2016 eu já dei os 13 porque lá tem esse artigo de absorção, então é algo que a gente vai discutir posteriormente, depois que cada um de vocês receber. Perfeito, ficou bem claro. O próximo aí é o Márcio, Márcio, pode falar, Márcio. Oi, bom dia pessoal, bom dia a todos, colegas, tudo bem? Depois eu baixo a minha mãozinha ali. Os colegas que não me conhecem, eu sou o Márcio Martins aqui da PRM de Rio Grande, Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, e a minha primeira pergunta seria exatamente igual a do Jackson, então já foi contemplada a resposta. Depois eu queria fazer uma outra pergunta, basta ser, doutor, filiado da GEMPO para fazer jus a essa ação? Eu sou filiado assim de MPU, mas aí tem essa confusão que os colegas fazem que não sabe se só sendo da GEMPO já pode ou tem que estar filiado em outro em outra associação? A minha pergunta é essa, a GEMPO faz parte da ação e depois, doutor, temos já algum cálculo desse dinheiro, do montante desse dinheiro que em média nós servidores teríamos direito? Obrigado. Bom dia, Márcio. Não é que nem eu falei assim, não precisaria, pela tese em si, pela letra fria da lei, qualquer filiação inclusive, mas eu acho que a filiação em uma entidade já te dá algum respaldo, então assim, o pedido atualmente é para a categoria, então o CEMPO representa a categoria, mas a gente sempre fala, esteja filiado, porque quem está lá brigando quase que diariamente, porque eu acho que essa é a maior tese dos últimos anos aí, acho que só os quintos foi maior que essa, então continue filiado, porque o pagamento será feito, na minha opinião, para os filiados, seja da GIMPO, seja da SMPF, seja do CIM de MPU, até das MIP, de outras entidades, que realmente o servidor se sinta contemplado, porque assim, tem tese sim, com a reforma trabalhista, que até sindicato só teria representatividade dos seus filiados, porque acabou aquela contribuição sindical obrigatória, mas atualmente, eu não vejo o não pagamento, até porque assim, para a administração pública é ótimo, só representar filiado, que é uma conta menos, porque ele não vai pagar para não filiado, mas pela lei em si, representa a categoria, o que eu sempre fortaleço é que esteja filiado a alguma entidade, porque ela vai poder brigar por você com as mais diversas teses e trazer esses pedidos, porque os pedidos estão sendo feitos realmente pelas entidades, então as entidades terão esse fortalecimento de uma cobrança futura. Com relação aos cálculos em si, a gente não tem os números ainda, já foi feito o pedido, até eu esqueci o nome do rapaz que estava fazendo, ele falou, olha, é um cálculo absurdo, porque se você for retroagir, é um reflexo salarial, e um reflexo salarial incide praticamente em todas as verbas, em todas as gratificações, em hora extra, em férias, em tudo, então realmente o cálculo, eu sei que é uma coisa monstruosa, não é algo pequeno não, é algo bem grande, que realmente vai trazer muita coisa, mas valor em si, eu não tenho agora, mas com certeza assim que sair, a gente, o Rogério, o Jackson, vamos fazer nota, divulgação, porque eu acho que só com o êxito, trouxe muita animação para o pessoal, teve até servidor que me ligou falando, estou aqui no banco já para pegar 13,23% de consignado, eu falei, não cara, segura, calma, mas com certeza, tendo o valor de cada um ali, eu acredito que a gente vai divulgar em massa, vai trazer todos, porque é interesse de todos ter esse pagamento e ter uma devolução do serviço prestado pela associação. Perfeito, eu já fiz o empréstimo de um valor maior que 13,23%, mas vamos lá, o próximo é o Rodrigo Horta, pode falar Rodrigo. Isso que é confiança no jurídico, Roger. Doutor, eu entendi perfeitamente a questão do retroativo, que só vai retroagir em 2005, a futura decisão judicial que foi empetrada em 2009, então, que está retroagindo a 2010, é a questão do CNMP. Porém, retroagir, até quando? Essa que é a minha dúvida agora, uma vez porque a nossa lei do PCS, em julho de 2016, determinou que esse valor dos 13 fosse absorvido, fosse incorporado até a sua implementação. a minha dúvida é justamente essa, a implementação total do PCS só se deu em janeiro de 2019, então, daqui na minha mente vem que a gente deveria continuar recebendo esses 13, ou seja, no mínimo, aquele valor dos 59 reais da vantagem que era paga até então, deveria ser até janeiro de 2019, e não somente até julho de 2016, concorda comigo? Eu concordo, a gente tem até já outras ações dessas interpretações que fizeram, porque se você for pensar, realmente, o 59 em si deveria ser pago até a última parcela do reajuste da lei de julho de 2016, porque se eu estou absorvendo algo, eu só paro de absorver ao final, não no seu início. Então, realmente, a gente já tem tese, inclusive, da continuidade do pagamento do 59 ao final do pagamento da última parcela, não do início, como foi feito. E com relação ao retroativo, como foi feito um pedido do administrativo em 2015, ele retroage até 2010. Então, de 2010 a julho de 2016, teria o retroativo dos 13. Aí, a segunda tese foi essa que realmente você falou, Rodrigo, que é isso mesmo, acho que parou de pagar em 2019 a última parcela. Então, três anos, 2016, 2017, 2016 teve o pagamento, 16, 17, 18, 19, tinha que ter a continuidade do pagamento do 59,45, se não me engano, porque eu só absorvo ao final, eu não absorvo no início, eu não posso parcelar uma dívida e achar que eu já absorvi, então realmente a gente já tem outra ação nesse sentido que a gente está trabalhando para não só ter esse retroativo, mas também ter esse pagamento dos 49,45 durante esses quatro anos até a última parcela. E eu acho que essa aí a gente vai lograr êxito. bacana, bacana. Temos aí uma pergunta no chat aqui que é do colega Robson, não sei se ele vai querer fazer verbal ou... Eu vou ler aqui, viu, Robson? O colega perguntou sobre quem entrou em 2016, a partir de que ano passa a ter direito. Eu entrei no órgão em 2012, essa é a pergunta do Robson. Tá. Não, quem entrou... Opa. Doutor Fábio, só uma parte aí, por favor. Zé Valdir, para quem não me conhece, eu estou no primeiro concurso de 1994 e completei recentemente agora 34 anos de contribuição. Já estou bem velhinho, né? E doutor Fábio já é bem experiente aí. Eu acho que ele pode também aglutinar e ir respondendo por bloco de três perguntas, né, doutor Fábio? O senhor poderia verificar isso aí com o Rogério para a gente dinamizar mais os trabalhos e acho que fica melhor também para o senhor, né? O que acha? Bom, Zé Valdir, assim, o assunto é bem limitado, embora são várias as perguntas, mas não abre um debate grande. Eu acho que essa dinâmica está fluindo e eu estou vendo aqui que já estão se esgotando as perguntas. Algumas eu vejo que até de forma até repetitiva, a gente já está repetindo algumas perguntas, só mudando às vezes algum detalhe. Eu acho que a gente consegue inclusive matar essa reunião em dez minutos aqui no máximo, levando em consideração da forma que já foi conduzida até então. Mas se quiser mudar a dinâmica, tranquilo, mas eu estou vendo uma tranquilidade grande. Está fluindo bem, então está tudo tranquilo. Aí eu só queria saber quantos inscritos ainda tem para... não, tem poucos inscritos aqui. Temos o Robson, já acabei de ler, tem o José Batista e o Jacques, acabou só. Eu fiz a inscrição, eu fiz a inscrição aí, não aparece meu nome? Não te vi, mas você está inscrito, então fala após o Jacques, então, beleza? Ok, obrigado. Vamos lá, pode seguir, doutor Fábio. Quero mandar um abraço para o Zé Valdir aí, cara, eu quero saber depois como é que você conseguiu tanto cabelo, cara, que o meu está caindo aqui também, e depois você me paga a dica, que o negócio está feio aqui atrás. Aqui na frente até dá para enganar. se vier de novo em Monteiro ali para a gente comer o Tocorne lá no Paraíba e eu lhe conto, viu? Lá é bom demais, cara, lá é bom demais. Uma viagem boa que eu fiz com o Zé Valdir, rapaz, vocês não têm noção. Se a gente tiver um tempinho, vai lá que o Zé Valdir já acompanha tudo, cara. Impressionante, é muito bom mesmo lá, um restaurantinho, você acha que a beira de estrada é gostoso para caramba, cara. Bons tempos que a gente passou ali, infelizmente, a pandemia não deixa por enquanto ainda, né? Mas vamos lá, gente, com relação à época da entrada. Quem entrou em 2012 vai ter só a partir da sua nomeação até 2016, até julho de 2016, que até o próprio Rodrigo me passou aqui a data da promulgação da lei. Então, assim, ela retroage até 2010. Então, quem foi nomeado antes desse período só terá a partir da sua nomeação até a lei. Quem foi nomeado depois da lei, aí não vai ter direito, não tem como realmente entrar por algo que ele já entrou com a absorção dos 13. Então, em tese, quando ele fez o concurso já estava absorvido em seu salário, aquele valor. Então, ele não teria direito a esse retroativo. Já, por exemplo, ah, eu entrei em 2015, então você vai ter o retroativo de 2015 a 2016. Então, o companheiro Robson entrou em 2012, 2012 a 2016. E assim, todas as logísticas dos demais colegas nossos aí. Beleza, beleza. Próximo inscrito aí é o José Batista. É algo que vai nesse sentido, não pode mudar o foco, mas aproveitando a oportunidade do conhecimento do senhor, bem resumidamente, só queria saber se há possibilidade ou não. É o seguinte, é uma coisa que me incomoda e eu não tive oportunidade, estou tendo agora, e acho que muitos colegas mais antigos, assim como eu, é em relação a uma vantagem pessoal, que acho que foi incorporação de função, é uma lei 9527 de 97, é uma coisa assim, esquisita, porque ainda bem que não está tendo a inflação, esse valor, há uns 10 anos, é o mesmo valor. Isso aí, só para não mudar o foco, se essa possibilidade ou não, se eu dizer sim ou não, isso aí, a possibilidade jurídica futura de ver algum tipo de revisão sobre isso, porque caso tivesse essa inflação, essa vantagem, acredito que muitos colegas antigos têm, isso aí já era zerado, só isso, para não mudar o foco, mas como é uma vantagem da gente, é uma dúvida muito grande, queria só saber se há uma possibilidade em relação a isso, jurídica ou não. Então, José, realmente eu concordo 100%, você pega 59 em 2003, hoje vale muito mais, então, não faz sentido algum, mas como realmente os atos administrativos são vinculativos pela lei, pelo ato administrativo, porque realmente o criou, a lei quando o criou ele deixou claro, ele botou o número, ele não botou uma porcentagem que seria muito mais vantajoso para vocês, porque se você for pegar pela Constituição, o salário deveria ser reconduzido pela inflação, senão uma redução salarial reflexa que a gente chama, não adianta eu ter um salário de mil reais durante 10 anos, esses mil reais não vão valer praticamente muito menos num futuro, então, para mim, a tese do 59 segue a tese salarial, vocês ficaram aí, por exemplo, 10 anos sem o reajuste, é uma situação constitucional que deve ser brigada, infelizmente, o STF entende que não é obrigatório o acompanhamento da inflação, mas assim, com relação à pergunta diretamente, tese jurídica, a, com certeza, ela pode ser acompanhada. É, porque, doutor, rapidinho, porque o que se fala, o que eu já ouvi falar várias vezes, eu acho que já ouvi algumas ações e algumas decisões em relação a si, nesse sentido, é que isso só quando a revisão geral, que é uma coisa tão vaga e não cabe o momento aqui, quando a revisão geral do servidor, e isso nunca houve, e assim, no meu caso mesmo, tem uns 10 anos, foi nas corporações, da mil e alguma coisa, se houvesse inflação, esse valor já tinha zerado, então, já que há, em um outro momento oportuno, seria uma chance, uma oportunidade de a gente ver isso, acredito. Obrigado, doutor. Com certeza. Não por isso. Na sequência, Jackson, depois Zé Valdir. Opa, então, doutor Fábio, em discussão com alguns colegas, muito tem se perguntado sobre os 13%, em qual parcela remuneratória se aplica, se é o vencimento básico, que por sua vez se aplica todas as outras parcelas remuneratórias, como a GAS, a GAMPO, o adicional de qualificação, é isso. Pela decisão do CNMP, realmente, eles trazem a tabela salarial da época, acredito que era de 2003, 2004 ali, então, eles pegam aquela tabela salarial e todos os seus reflexos com certeza incidem, inclusive a GAS, as gratificações, as implementações, se alguém puder me falar, a GAMPO também reflete no salário? Também, também. Também, então, pegaria... A tabela que o senhor fala, então, é a tabela de vencimento básico, porque hoje a nossa primeira proposta do vencimento básico e por todas as outras parcelas que incidem em cima do vencimento básico. Exato, com o vencimento básico da época da lei, então, realmente, ele tem esse reflexo, assim, por isso que eu falei que é um cálculo violento, porque é tanta coisa, assim, até os mais antigos, eles têm várias situações reflexas do seu salário, então, realmente, é um cálculo muito individual, assim, para o RH fazer de forma célere, então, ele tem esse reflexo, sim, porque ele traz ele diretamente no vencimento básico. Beleza. Valeu, doutor, obrigado. Nada. Beleza. Próximo inscrito, Zé Valdir. Pois é, como o doutor Fábio bem conhece aí a situação, eu, no meu caso específico, eu tenho dois créditos com a administração, ela é uma excelente cobradora, mas é uma péssima pagadora. Quando eu estava em Rondônia, eu recebia uma gratificação especial da localidade, lá na frente, a gente disse, olha, essa gratificação é indevida, porque esse cidadão e outros lá de Rondônia e outros prazer afora também já recebem o adicional de atividade penosa, então, eles são incompatíveis. A administração fez a gentileza de descontar, em meu caso, duas parcelas bem gordas de R$ 1.750,00. Isso foi em mais ou menos em 2014, 2015. Até hoje não me devolveu, mesmo tendo uma ação judicial interposta, não me devolveu um centavo disso aí, mais recente, foi a penosidade, retiraram por um mês e não fizeram a reposição. Em cima daquilo que a administração é uma excelente cobradora e uma péssima pagadora, a gente está na mão dela, mais uma vez, com esses 13, e eu não vejo, assim, a curto prazo, uma boa vontade para haver o pagamento desse retroativo aí da gente. para os membros, a gente viu recentemente, verba suplementar e saindo pelo ladrão, agora para os servidores é bem mais complicado. E aí, não tem também um dispositivo que a gente pudesse usar dele para pressionar a administração a fazer o pagamento. Pelo menos é esse o meu entendimento. Doutor Fábio, aí, se tiver alguma informação adicional, é bem-vinda. Não, Zé Odio, acho que você conhece bem também isso aí, e não é nem só o quanto corta, mas como corta, porque a questão da atividade penosa, eu lembro que era assim, olha, a partir do seu próximo contra-cheque, vou tirar a sua atividade penosa porque eu decidi aqui dentro e vou te cobrar o retroativo ainda de recebimento. Então, é um negócio totalmente violento, a gente tem que correr para a justiça, a gente tem que correr de algo que eles têm conhecimento por serem mistério público, eles sabem que realmente o recebimento de boa-fé não tem que ser devolvido, é uma tese que a gente já bateu tanto e eles já tiveram que devolver tanto dinheiro que eu não entendo o porquê dessa perseguição de algo tão sedimentado na justiça, e a atividade penosa é aquilo, a gente tem que ficar entrando com uma ação quase que de dois em dois meses, porque eles parecem que buscam algo para tirar do servidor a todo momento, e para, como ele falou, para membro não, para membro a atuação é contrária, eles buscam tudo para conseguir no orçamento algo para dar mais para os membros, então realmente é uma luta constante até o próprio pessoal da Conjura, alguns servidores me falaram que parece que eles acham que foi um milagre a gente manter a atividade penosa, eu falei, não é milagre, gente, é a humanidade, a atividade penosa tem a sua função na vida do trabalhador, na vida do servidor, e eles simplesmente falavam para um grupo grande falando, amanhã eu vou cortar a sua atividade penosa e você ainda me deve 10 mil reais que eu vou cobrar também do seu contra-cheque, então ele praticamente reduz o salário e tira os próximos meses em uma época tão violenta, então realmente a gente conhece bem isso aí, a gente sabe essa agressividade para cobrança, que nem falo, para cobrar a beleza, para pagar, eu vejo bem, eu preciso de um parecer jurídico, eu preciso lá da Conjur, e na minha opinião muitas vezes o pessoal nem lê, ele só fala, com o parecer do jurídico, com o parecer do jurídico, mas parece que a Conjur lá é voltada para o não, nunca vi dar alguma coisa, nunca vi dar um parecer positivo, tudo, ah não, mas o TCU pode pegar, mas é um problema de não sei o que, é só ver a jurisprudência, é só ver realmente os entendimentos, o que a gente vem ganhando, então realmente eu acredito que os três é uma situação um pouco diferente, porque realmente se não cumprir a gente vai poder executar, então uma execução vai ficar extremamente mais cara para o Ministério Público e para a União, então eu tenho essa esperança, não vou negar que já foi enganado muitas vezes pelo Ministério Público, assim como vocês, mas a questão dos três em si focado pelo mundo jurídico que realmente se vislumbrou nessa situação, eu não vejo outra situação a não ser seu pagamento e se o Aras não fizer vai ser uma situação política de intervenção de fora ou algo que foge as razoabilidades realmente do direito e das obrigações do gestor, então com relação a isso esse é meu posicionamento aí. Perfeito, doutor. Tem uma pergunta aqui no chat do Wilson Demore, ele pergunta o seguinte, saindo um pouco fora do assunto, gostaria de obter informações quanto ao andamento da ação de execução RRA referente aos quentes? Claro, a ação da RRA, cara, a União fez uma sacanagem na minha opinião grande, foi feito um acordo na ação que tinha sido ajuizada e a União assinou esse acordo, o acordo foi homologado pela juíza, o acordo trazia o quê? Que iam aguardar os cálculos e a criação de um sistema de pagamento célebre de RPV e precatórios, que é um sistema que daria um benefício não só para os servidores do Ministério Público, do Judiciário, mas para a sociedade em geral, porque realmente quem sabe quando você ganha alguma ação na Justiça Federal, o seu neto comemora, porque realmente o detentor desse direito chega a não receber, eu digo neto porque até o filho às vezes não recebe, de tão demorado que é o pagamento de um precatório, é a determinação de um direito, então esse sistema vem para realmente acelerar, só que infelizmente desse acordo quando foi ser iniciado para a execução, a União agravou do próprio acordo homologado, ou seja, recorreu e depois perdeu em agravo, óbvio, uma coisa de maluco como é que você assina um acordo e recorre do próprio acordo, aí desse agravo ele entrou com embaixo de declaração, perdeu os embaixo de declaração, entrou com agravo interno, perdeu o agravo interno, desse agravo interno entrou com novos embaixo de declaração e agora acabou, não cabe mais recurso, mas de tantos recursos atrasou bastante algo que já tinha sido acordado e homologado judicialmente, então a demora em si se deu por conta disso, claro que veio a pandemia que atrasou um pouco o sistema de pagamento cérebro, mas atualmente a gente já está solicitando os cálculos novamente para o contador, para a gente poder implementar nesse sistema de pagamento cérebro que já teve a sua iniciativa de criação, iniciativa de trabalhos, mesmo que em modo de teste, então eu até explico isso diversas vezes, porque realmente foi muito divulgado na época, olha, você tem direito a tanto, a gente já está implementando o sistema de pagamento cérebro e trouxe essa esperança, mas essa esperança vinha com base em um acordo homologado, que infelizmente a União inexplicávelmente, eu até acho que tinha que ser aplicada uma multa, alguma coisa para proibir esse tipo de atuação, mas é muito corporativismo na minha opinião ali, o próprio tribunal não multa a União e realmente isso atrasou em dois anos tranquilamente por conta dessa atuação, mas eu acredito que nos próximos meses ou até ano que vem, início do ano que vem já esteja realizando os pagamentos dessa questão do RRA. Perfeito, doutor. Temos aqui uma pergunta, o José Batista ele colocou o seguinte, um dos entrados ao pagamento também é o pagamento anual dos meus de quinquênios que estão recebendo todos os anos ultimamente. É um comentário aí do José Batista. Mas você está fácil, tem diária, tem jeton, tem não sei o quê, tem tanta coisa que o membro pede. aproveitar a oportunidade no comentário que o colega fez e fazer uma pergunta para o doutor. Quando o colega coloca aí que a dificuldade de pagamento de outras rúbricas aí garantidas, no que diz respeito aos 13%, que é uma decisão já pacificada, já um direito adquirido, digamos assim. Hoje, tendo em vista a questão da responsabilidade fiscal que as instituições estão ultrapassando o limite com despesa e com gasto pessoal, eu acho que essa também é uma realidade no Ministério Público. Esse tipo de rúbrica garantida se aplica necessariamente àquela rúbrica destinada ao pagamento de pessoal? Pergunto isso porque caso a gente já esteja no limite de pagamento, qual que seria outro caminho que a administração tomaria para poder buscar fazer esse pagamento? E já que vocês estão buscando administrativamente isso com o próprio doutor Aras, ele chegou a cogitar a possibilidade de conseguir um dinheiro extra, digamos assim, como foi feito para salvar o plano de saúde na época, o plan assiste, que ele conseguia lá uma porta de 50 milhões de reais. Não sei se você entendeu minha pergunta, doutor, nesse sentido, porque eu acho que esses entraves aí de limite, de pagamento, poderia ser um problema ou não. De onde poderia sair esse dinheiro? já fiz a determinação. Esse está fechado. Estava no mudo aqui. É, voltei. Não, então, esse é um título executivo, é como se fosse um cheque em favor dos servidores que eles têm que debitar. A situação em si é porque tem que fazer, por determinação constitucional, tem que fazer o planejamento da lei orçamentária anual. Até eu até falei que realmente eu acho interessante, se for possível uma negociação para pagamento desses três, isso não chegou a ser iniciado ou cogitado ou qualquer coisa, mas eu vejo que realmente ele tem que botar no orçamento desse pagamento. Então, é uma determinação que tem que ser cumprida, não é uma opção ou algo do tipo, ele tem que fazer os cálculos inicialmente e mandar para o orçamento. Isso tem que entrar no orçamento para pagamento já no ano que vem. Caso não seja feito ou caso o argumento seja falta de orçamento ou a resposta da Ministério da Economia seja algo nesse sentido, aí já entra o cabimento judicial da demanda ou a execução direta, porque realmente é um título executivo extrajudicial que cabe à execução. Então, isso pode vir a ser um entrave? Pode vir, mas tem que ser um entrave fundamentado. Olha, eu não tenho dinheiro porque eu já, não sei, tenho esses gastos ou o Ministério da Economia me vetou esse pagamento. Aí é algo que a gente vai ter que ir porque até acredito eu que as questões financeiras judiciais é um orçamento próprio que não atinge ao orçamento do próprio Ministério Público. Então, eu acredito que ele tem que fazer o cálculo, mandar para o orçamento e aguardar essa resposta, porque ele simplesmente não pode falar assim, não temos dinheiro, qualquer ato administrativo tem que ser fundamentado. Então, realmente é por isso que a gente está em cima para que sejam feitos os cálculos, está em cima para que o Aras mande para a lei orçamentária anual, para que realmente ocorra o pagamento já em janeiro de 2022. Perfeito, doutor. Vamos aqui encaminhar para um término, pelo menos, dessa fase de perguntas e respostas. Eu tenho uma última pergunta aqui de um colega, até para a gente liberar o doutor Fábio, porque a intenção é a gente promover esse debate, perguntas e respostas, e na sequência a gente gostaria de dar uma atualizada, uma nivelada com relação a informações, com relação ao cargo, com relação aos nossos pleitos, e a gente, entrando nessa fase de nivelamento de informações, a gente libera o doutor Fábio, que o doutor Fábio já se prestou a dar essa atenção para a gente, liberou um tempo para que a gente pudesse sanar essas dúvidas, e na sequência a gente libera o doutor Fábio e vamos tratar das questões do cargo. Pode ser? Vamos tocar? A última pergunta, então, se alguém quiser fazer uma última após essa, a última que eu tenho aqui, pelo menos no chat, eu não tenho nenhum outro colega inscrito, é sobre a acumulação de C-secto-gás. O colega pergunta o seguinte, doutor, e talvez ele, nós nem tenhamos resposta agora, não sei, vamos lá. E, ao meu ver, o último plano, ele foi quem trouxe essa novidade, e, ao meu ver, o que se passou para trás estava regulamentado de forma a não se poder, mas esse aspecto jurídico o doutor vai falar. O colega, o Alex Gonçalves, ele perguntou o seguinte, saindo também do assunto, gostaria de saber sobre a ação de recebimento da gás acumulada com a FC no período em que não podia acumular. Então, essa é a pergunta aí do Alex Gonçalves, doutor. Então, essa é a cúmula, eu acho que a gente tem algumas ações, porque, realmente, a jurisprudência, ela, ela viveu em uma montanha russa, às vezes ganhava, às vezes não ganhava, mas a gente acredita que sim, porque, realmente, já foi modulado, a questão dessa cumulação. Então, salvo engano, hoje, não sei se é possível, mas se não for possível, acho que tem que buscar na justiça, assim, seja no próprio juizado especial, mas, realmente, tem que ser um caso a caso para eu ver o período, porque, realmente, como a jurisprudência mudou e veio a lei de 2016, a gente precisa só regulamentar, porque a GEMPO tinha várias ações nesse sentido, a gente até, realmente, pegou algumas ações que já tinham sido encaminhadas na época que a gente iniciou nosso trabalho com a GEMPO, mas, realmente, é uma situação que eu tenho que ver o caso a caso para ver, realmente, se tem ação, se não tem ação, se tem pedido administrativo, se não tem pedido administrativo, se já foi feito, como é que está. Isso, eu não consigo fazer uma leitura legal, porque teve épocas que era dado, teve ações que foram julgadas procedentes, teve ações que foram julgadas em procedentes, porque depende muito do caso a caso. Então, realmente, nessa questão, e, Alex, se você puder depois me dar uma mensagem no WhatsApp, a gente conversa melhor. Perfeito, doutor. Então, essa foi, a princípio, a última pergunta. Temos alguns colegas que queiram fechar, então, essa sequência de perguntas? Algum colega? Eu gostaria rapidinho, 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 pode ser? É o seguinte, é uma coisa que eu acho que é importante, que o doutor falou aí sobre a questão do retroativo, 2010, e eu fiquei meio voando, acreditei alguns colegas, o seguinte, que parece que tem alguma coisa na parte jurídica, que até colega meu daqui, do MPF, falou, não, mas só ganha cinco anos, porque depois se prescreve, e essa dúvida eu achei importante, eu estava esquecendo, gostaria que o doutor falasse rapidinho aí. A lógica da prescrição é exatamente essa, pega cinco anos, mas cinco anos a partir do pedido, então, o pedido foi feito em 2015, ele retroage a 2010, como a gente teve essa incorporação em 2016, foi o marco para a interrupção do seu pagamento, porque realmente, se não tivesse esse artigo lá na lei, ela estaria até hoje válida. A partir do pedido, como foi pedido, aí não perde, depois se entende, obrigado. É isso, pega cinco anos do pedido. Então, beleza, não temos no chat nenhuma pergunta, doutor Fábio, sinta-se livre para permanecer, ou se quiser também sair, vamos aqui só dar uma atualizada para o pessoal aqui do que está acontecendo, das lutas, das brigas aqui, então, o senhor fique à vontade, doutor Fábio, de antemão, agradecemos a participação do senhor, a presquisa de sempre, que o senhor tem sempre se disponibilizado a ajudar, a esclarecer, e talvez até façamos uma outra, a gente temos aqui mais de, a gente bateu uma quantidade de mais de 15 participantes, mas, eventualmente, pode ser que precisemos retornar, principalmente se tivermos novidades com relação ao 13.23 e, de qualquer forma, deixar esse canal agora em aberto, e sempre bem-vindo, doutor, agradecer de coração mesmo e não é a participação do senhor. Eu que agradeço a participação de todos, para mim é um prazer enorme estar aqui tirando dúvida e trabalhando em favor da GEMPO, eu acho que vocês têm muito direito e, infelizmente, a administração é bem cruel, mas não queria fazer esse discurso, só queria agradecer ao Carlos que está presente, a todos os, Zé Valdir, com quem eu tive grandes viagens, levou no restaurante maravilhoso, quem tiver um tempo depois que acabar essa pandemia, vai lá com o Zé Valdir que ele te leva, um restaurante muito bom familiar, e todos, Rogério e Jackson, que realmente sempre me cobram muito, sempre me pedem as coisas e eu sempre tendo atender da melhor forma possível, então acredito que a gente tem muito o que crescer, muito o que garantir, é o que eu sempre falo, pessoal, mantenha-se filiado, fortaleça, faça o seu colega filiar, porque são serviços essenciais e, sem isso, vocês realmente estariam muito pior do que estamos atualmente, então acredito que é interessantíssima a filiação, interessantíssima esses trabalhos, mas fico muito feliz de vir aqui que tem 43 participantes, essa ferramenta realmente consegue trazer a viabilidade de participação de todos, mas é isso, pessoal, meu celular está sempre à disposição, o que vocês precisarem, eu estou aqui, acho que o Laércio não pôde participar também, mas já deixo um abraço para ele aí também, o Rômulo também, que falou que vai construir minha casa um dia, então vou cobrar isso dele depois, mas pessoal, é isso, se cuidem, fiquem com Deus, se qualquer coisa, Estilá que eu acho está à disposição. Doutor, só um último esclarecimento, trataremos aqui rapidamente do TAF, até para se trazer, para não parecer que algo nosso, aqui, é do conhecimento do doutor que criamos um GT para efeito de TAF, não é isso? Não é isso? Eu estou lá também. Exato, e que a GEMP está contribuindo e atenta para a questão do TAF, não é isso? Isso, isso, como muito. Exato, estrategicamente, pode ser que atuemos diretamente, inclusive, com o nosso nome, com a nossa assinatura numa possível ação, e pode ser que não, então eu queria que o doutor rapidamente falasse sobre essas estratégias que a gente, muitas das vezes, a gente trabalha nos bastidores e nem sempre a gente aparece como o detentor daquela ação, rapidamente explique isso, porque eu vou tocar de forma bem rápida, mas eu queria que esse lado estratégico o doutor falasse rapidamente. Não, é exatamente isso que o Rogério e também o Jackson trabalham muito, muitas vezes não parece que está atuando ou que realmente não está na frente da situação, mas estão, sim, eles que trazem todas as novidades para a gente, eles que trazem as fundamentações, inclusive, foi criado um grupo para trabalhar especificamente, não contra o TAF em si, mas contra esse formato que foi criado pelo absurdo realmente dessa imposição e, na minha opinião, não posso nem trazer todos os companheiros juntos, dessa imposição totalmente ilegal, na minha opinião. a gente tem diversos colegas aí, não teve o preparamento realmente de fornecer essas situações que a gente vê, por exemplo, lá na polícia eles têm uma academia, eles têm tempo para fazer a sua atividade física dentro do horário de serviço e recebe para isso, mas do Ministério Público não, a gente vai ter que realmente trabalhar e se virar depois para poder realmente correr 200 metros, então, assim, o TAF, pelo que a gente tem notícias, são situações totalmente ilegais, totalmente irregulares, na nossa opinião, poderia sim regular essa situação do TAF, mas não poderia impor no formato que está sendo imposto, porque realmente estão situações que a gente vê, teve gente que teve acidente de trabalho, como é que uma pessoa que teve um acidente do seu próprio trabalho que vai ter que ser obrigado a realização de um TAF, de uma corrida, de uma natação, de abdominal, de barra, tem pessoas realmente que eu lembro da imposição da carteira de motorista, não sei se vocês lembram disso também, quem não tiver carteira de caminhão vai perder a gás, a gente teve que lutar quanto a isso, porque realmente tinha gente que nem tinha carteira de motorista, então são situações que sim, a gente vem trabalhando, a gente já fez o modelo de peça, a gente já forneceu para esse grupo específico de TAF que tem mais conhecimento realmente das evoluções das tratativas junto aos membros, para que a gente possa fazer caso seja necessário, como muito bem exposto, um trabalho judicial, já foi feito diversos pedidos, diversas reuniões para a gente realmente entender o que a administração quer fazer, porque até isso, na minha opinião, está confuso, até essa situação de, olha, a gente quer fazer uma regulamentação gradativa, a gente quer fazer uma regulamentação imediata, nem isso eles conseguem demonstrar essa necessidade ou realmente a verificação de como será feito, mas eu digo assim, a ação em si, ela já está bem avançada, caso seja necessário, o pedido administrativo pela GEMP já está bem avançado, a briga interna realmente está bem avançada, diversas vezes, Rogério, Jackson, Laércio, me ligam, a gente faz reuniões a gente para tentar realmente barrar algumas situações, até por isso, eu acredito que não ocorreram ainda de forma tão impositiva como é o ordenamento da própria administração, eu poderia elencar aqui diversas irregularidades, diversas formas que a gente poderia combater a questão do TAF, mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que realmente a GEMP é uma das grandes frentes do impedimento dessa imposição e dessas irregularidades, eu acredito que vocês tinham uma logística de costume, que foi enquadrada até aqui e foi feita com muito bom serviço, é bom realmente a gente sempre fomentar isso, porque é interessante que o agente de segurança e transporte do Ministério Público ele não tem toda a condução ou todo o orçamento que outros agentes de proteção e de serviço de polícia tem, então realmente o serviço vem sendo extremamente bem feito atualmente sem a disposição orçamentária e disposição de pessoal, porque realmente vocês já tem uma necessidade de mais contratação, ficam prometendo concurso, fizeram concurso, não chamaram novos agentes, então são situações que eles impõem somente formatos de impedimento de recebimento da GAS, então eu acredito que por ser a GEMP tão atuante é que atualmente o TAF já não foi imposto, já não foi retirado, já não foi feito essas maldades que a gente vê quase que mensalmente contra a GAS, então para quem tinha alguma dúvida com relação à atuação da GEMP, eu posso garantir que até hoje todos recebem a GAS, todos têm um recebimento tão, não digo tranquilo porque toda vez tem uma ameaça, mas o recebimento em si é por conta da atuação da GEMP, é por conta das reuniões, é por conta realmente do trabalho que é feito nos bastidores e até muitas vezes se expondo, porque realmente quando você vai para o embate com esses membros ou com essas direções, se dá embate com a diretoria, então a exposição desses diretores é muito grande e até a perseguição em si, então pessoal, realmente a gente já tem um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho é discute quase que diariamente, graças a Deus com a tecnologia a gente consegue fazer isso, então realmente a gente já está com tudo preparado caso venha a acontecer, mas são situações que eu acho que é melhor não divulgar realmente porque trazendo a divulgação tem a atuação da administração pública ou até o preparo para realmente pegar onde a gente já está atacando, então essas atuações têm que ser realmente com tranquilidade, com parcimônia e com o trabalho de todos, então acho que o Rogério vai trazer mais as atuações, mas com relação à TAF realmente é uma briga até antiga, desgastante, mas que a GEMPO tem sim tomado a frente e atuando para realmente esse crescimento e esse impedimento dessa irregularidade na minha opinião. Perfeito, doutor, a gente se agradece pela participação, viu, e sinta-se livre então, doutor, permanecer ou sair, tá bom? Eu vou ter que sair na realidade por conta de uma audiência de 11h30, mas eu agradeço a todos e ressalto aí, fiquem com Deus, se cuidem, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, doutor. Até mais, doutor. Pode falar, doutor. Até deixar claro, viu, só a título de informação para quem não sabe, o doutor Estilac representa a agenda e representa o SIN de MPU, então, a gente está sempre em contato constante com os colegas do SIN de também e as ações que o Estilac tem feito em nome das entidades representativas, elas nem sempre são veiculadas, como ele falou, para não prejudicar o que está sendo pedido, a matéria, a forma com que a gente está questionando as coisas, mas só para deixar claro isso daí, que esse trabalho tem sido feito pelo sindicato e pela associação conjuntamente com o doutor Estilac. Exatamente. E é importante essa união realmente porque traz mais força, traz mais peso para a gente combater essas irregularidades. Então, muito bem ressaltado, Jackson. Doutor, antes de sair, Márcio, Márcio está online aí, Márcio? Márcio, tira uma, faz um registro, uma foto aí enquanto o doutor Fábio ainda está aqui na sala, e depois a gente vai pedir para os colegas abrirem as câmeras para a gente tirar uma coletiva. Por enquanto, registrando a presença do doutor Fábio, depois você faz aquela montagem. Pode ser, Márcio? Claro que pode ser. Ah, então tira aí, registra para a gente, então. eu consigo pegar, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, só 42 pessoas aqui. Dá para pegar todo mundo, não abriria mais pessoas na tela. Então tá, vou pegar, abre, pessoal, abre aí, por favor. todo mundo que puder abrir o vídeo aí. Quem puder abrir as câmeras aí para a gente fazer um registro? É, confesso que alguns era melhor deixar fechado aí. Esse Márcio é um piadista. Eu pego com os amigos aí, mas a piada eu não pego, tá, pessoal? Ah, eu vou... No três, tá? Tem mais gente abrindo, espera um pouquinho, Rogério. O doutor tem que sair, né? Se for o caso, a gente tira um agora com o doutor, depois você faz uma montagem para quem abrir depois, né? Já libera o doutor. Já faz um agora, então. Então no três, tá, pessoal? Todo mundo aí passa perfume, olha para a câmera. No três. Um, dois, três, foto. Garantido. Obrigado, pessoal. Beleza, obrigado, doutor Fábio. Adiante, um abraço, fiquem com Deus. Senhores, então vamos lá, vamos dar uma nivelada aqui, já que se você quer começar, eu começo, já temos aí uma hora e meia, praticamente, de reunião, teoricamente ela começou às dez horas, já são quase onze e trinta, a gente não pode estender demais, senhores, a gente está fazendo reuniões aí pontuais, já fizemos uma relativa ao TAF, essa com relação ao TAF, vamos aqui dar uma repassada rapidamente com relação ao TAF, faremos uma outra semana que vem relacionada à polícia, do MP, todos os trabalhos que estão sendo desempenhados, toda essa relação política que está sendo criada aí, nos bastidores, para que a gente alcance o nosso pleito, que é a questão da transformação do cargo em polícia do MP. Então, não vamos entrar hoje com relação à atuação relativa à polícia do MP, vamos deixar então que a próxima reunião possa agregar, sabe, discussão, possa agregar toda a informação necessária para o nivelamento do pleito, perfeito, mas com relação ao TAF, que talvez precisemos aí tocar, voltar rapidamente, mas a gente não vai aprofundar também demais, podemos aí também, uma vez que a última reunião foi a primeira reunião que fizemos nesses moldes, com a reunião que foi de última hora, marcamos o mesmo dia que fizemos, então ficou, teve uma participação pequena, então talvez fosse necessário voltarmos ao tema, para que possamos aí trazer esclarecimentos de forma mais ampla. Já de imediato pedimos aí desculpas aos colegas, uma vez que a nossa plataforma é limitada, entendemos que devemos priorizar os associados, entendemos que é importante sim envolver toda a categoria no pleito, mas que vamos aqui verificar a possibilidade de ampliação da plataforma, para que possamos aí receber os colegas não filiados nas questões afetas à categoria. De antemão, nem todas as atuações que vamos fazer aqui, vamos envolver todos, entendemos que o associado é parte essencial, e que é quem de fato está preocupado com o futuro da categoria. se entendermos que hoje vivemos a pior crise com relação à evolução do nosso cargo, a pior situação possível, pior e melhor ao mesmo tempo, uma vez que temos aí a possibilidade de alavancarmos a carreira com a questão da polícia, mas ao mesmo tempo que estamos sofrendo ataques como nunca sofremos antes, e também temos aí a possibilidade, por exemplo, de discutir TAF, a gente discutir gás, e, na verdade, a gente vê que está havendo uma transformação, não só no Ministério Público, mas em toda a administração pública, em que a questão do trabalho em si, da atuação do servidor público de uma forma geral, está sendo revisto, o teletrabalho está sendo implementado de uma forma ampla, temos visto aí uma transformação nas questões aí de utilização do servidor público na atividade pública, e o nosso cargo, há a possibilidade, sim, de alavancarmos e otimizarmos, inclusive, o nosso trabalho, mas isso se caminharmos para um lado relacionado à segurança, de um lado relacionado à atuação, próximo ali das polícias, caso não consigamos isso, o nosso cenário mais próximo é da extinção do cargo, é a readaptação de uma forma ampla dos agentes de segurança em agentes administrativos, em técnicos administrativos. Eu vejo que o Douglas já levantou a mão já há algum tempo, antes da gente continuar com essa atualização, eu vou abrir a palavra rapidamente para o Douglas, que está aí querendo falar, e depois a gente retoma aí esse nivelamento de informação, viu? Douglas, pode falar. Agradeço, Rogério, mais uma vez, foi muito bom esse momento, tinha uma questão jurídica, mas eu não quis trazer para não misturar, porque tinha o foco, tinha um objetivo, e o doutor Fábio estava aí trazendo exatamente a questão que estava marcada para a reunião. mas tem uma questão, amigo, que diz respeito aos colegas que entraram lá atrás, lá atrás do MPU, como auxiliares de vigilância, que depois viraram técnico barra nada, e aí, resultado, muito tempo depois foi que surgiu aquela possibilidade de optarem se ficariam como administrativo ou se ficariam na segurança, e aí surgiu até a questão da carteira de motorista, que alguns nem tinham carteira de motorista, a carteira era B, todas essas questões. E tem uma ação que envolve exatamente a não percepção da gás por esse pessoal por um período, esse pessoal que ficou lá sendo prejudicado, preterido, e que não recebeu a gás. E tem uma ação que já corre nesse sentido, uma ação que já está madura, inclusive, já está bem adiantada, e eu não faço parte dessa equipe, mas eu fico sensibilizado com a situação desses colegas, e queria só trazer a lembrança para que o amigo lembre também quando tiver oportunidade e tiver essa questão para esses amigos. São companheiros nossos e que a gente está numa situação que qualquer recurso que possa vir é importante. Então, a gente sabe que alguns colegas, a esposa perdeu o emprego, o filho perdeu o emprego, e aí o orçamento fica pesado. Então, olha, a gente tem que correr atrás também para esse benefício que é para esse grupo específico desses nossos irmãos aí, de fato. Beleza, beleza. Tínhamos até agora há pouco o Isidro aqui na sala, e o Isidro é um dos dos colegas que capitaneou, inclusive, a ação judicial, e não está aqui mais, ele poderia trazer mais informações. Mas vamos sim, vamos manter isso aí no radar e vamos participar com o jurídico, com acompanhamento disso aí. Temos colegas, o Isidro, a exemplo, alguém que está nos ajudando, nos fortalecendo aí nos trabalhos que estão sendo feitos aí nos bastidores. Mas vamos... Eu acho que ele poderia puxar isso, viu, Rogério? Joga isso no colo dele, joga isso para ele, diz, olha, Isidro, abraça isso aí, cara. Puxa essa questão, faz contato aí com os colegas. Bom dia, Douglas, Rogério e os colegas. A gente... Essa semana, no início dessa semana, a gente fez uma reunião aqui na PRPE, em que o Laércio estava aqui, a gente foi participar da reunião do MPPE na terça-feira. E o que é que acontece? A gente estava conversando exatamente sobre algumas ações e foi citada essa ação aí, do pessoal que era técnico barranada, depois passou e teve cinco anos da Gás. Essa ação, ela foi instruída, ou seja, ela foi construída pelo Emerson da PRPE, viu? E eles ingressaram e Emerson pegou aqueles colegas que tinham esse direito, né, produzir o texto e entrou com a ação com os colegas. E esses colegas ganharam. E na época, inclusive, ele disse que ficou até irritado porque o sindicato, na época, disse que foi o sindicato que fez isso, mas não foi, foi ele que tinha construído. Então, seria interessante, sim, conversar com ele sobre a possibilidade de uma nova ação. Eu conversei com ele rapidamente sobre isso, ele disse, ó, Roberto, passou o tempo, eram cinco anos que o pessoal tinha depois da mudança de cargo para ingressar com a ação. Então, já faz mais de cinco anos isso. Eu acho que o pessoal não tem mais direito, mas talvez a gente encontre outro caminho que a gente possa ingressar com a ação para os colegas que não estavam listados naquela ação que o Emerson fez. mas é que tem colegas que entraram, tem ações que foram iniciadas depois fora esse grupo do Emerson e tem grupos que foram criados, eu acho que foi o sindicato que chegou a entrar, então tem essa questão também, viu, amigo? Tem essa questão, tem um grupo específico do Emerson, mas eu lembro, por exemplo, o Jailton, que estava aqui na live, não sei se ele ainda está, o Jailton, inclusive, ele faz parte de um desses grupos, o Jailton Ramos, ele está aqui na live, que faz parte deste grupo e precisa exatamente alguém para dar um empurrãozinho nessa ação e cobrar o andamento, senão essa turma vai ser prejudicada, vai ficar para os netos. Então, nada melhor do que o Emerson para ajudar eles aí, né, Rogério? Chamar o Emerson para dar um suporte Emerson e o Isidro, né? Só que a gente precisa ser incitado, os colegas têm que nos mandar aí o histórico, né, nos mandar aí, porque a gente cria um link ali com o jurídico e ao mesmo tempo criamos um link com os nossos...